É impossível tentar esquecer Aquela estreita o cheiro da merenda da escola E a cada letra que nós prometeu Até os professores me acharam fodas Uma aparência meio fragilizada Era mais que quebrada nesse sol da cês E minha mãe tava desempregada Seu pai já anda lotado, se atrapalhar mais que Os olhos caíam a chuva em pleno verão No caso faltava me errado e chupia o som Maior que o temporal é a fé que abita em mim O verdade é a fé que abita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que abita em mim O verdade é a fé que abita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Só vai sentar na mesa quem rachou o pão E aqui tem tanta tempestade que a gente aprendeu a dançar na chuva A dor de maço não lembra custo de choro É saudada mas ensina mais que profissão E dinheiro meio louco pagado Água derramada pelos olhos é de sol, mas dá na dor Eu naveguei na tempestade mas é lenha de verdade Fogo que ousa semelhante a chuva não apagou No começo em sonhar brincando Eu começo em sonhar chorando A comida é fácil e o gás acabou Esse afeto é o tamanho de um grão de mostarda Troco montanhas de lugares na ponta do dedo E quando eu descobri a força de cada detalhe Seria como a dia minha me ensinar o segredo Maior que o temporal é a fé que abita em mim O verdade é a fé que abita em mim O verdade é a fé que abita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que abita em mim No meio da voz de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que abita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Alguém acreditou Me abraçou a causa e fez sujeito o homem Eu não aguento o amor Hoje bebe o que nós bebe e come o que nós come E quem me guardou na memória Comemora que sinto que é nossa hora Em qualquer noite aleatória Onde a saveiro fez história Só contando as pecatórias Mandando as dedicatórias E no face do perfume com o cheiro da vitória A divisão vai ser igual, não dá se fazer feio Seu peito não acredita, não tô mais dois que leio Qual é a graça do sorriso egoísta Que eu não vou fazer problema Só desce champanhe na cruz, vai ai Os olhos caíam a chuva em pleno verão No caso faltava ter água e chovia o som Maior que o temporal é a fé que abita em mim O verdade é a fé que abita em mim Maior que o temporal é a fé que abita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que abita em mim O verdade é a fé que abita em mim Maior que o temporal é a fé que abita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior eu tô indo falar com os moleques Os tal, os tal não saem da frente da casa que já vão levar as coisas, hein?